Música Uma conexão para o Natal Mercado Público E aí, você tinha que ver. Tinha esses dois passageiros, que eram as pessoas mais certinhas que eu já vi na minha vida, mas eles começaram a brigar que nem criancinhas por um apoio de braço. E o que você fez? Eu acho que o espírito do Natal me deu uma ajudinha, sei lá. Eu consegui negociar uma trégua em Tulsa e quando a gente chegou em St. Louis já tinham marcado um encontro pro ano novo. Sidney, você não existe. Ah, comigo é assim. Eu sei lidar bem com esses passageiros problemáticos. Nossa, mas que pressa é essa? Eu não entendo porque as pessoas ficam loucas nessa época do ano. Ah, deve ser porque nem todos se mandam para os lugares mais incríveis do mundo no Natal. Me fala, o que é que vai fazer esse ano? Noite Feliz na Jamaica ou então um panetone na Finlândia? Um biquíni em Bali. Ai, Sidney, que inveja. Pois é, eu só preciso fazer algumas escalas depois desse último voo pra curtir, enfim, uma praia maravilhosa até o ano novo. Você é minha heroína. Sabia? Não é bom ler um livro numa bela praia nos trópicos e a minha cara. Que delícia. Ai, meu Deus. É melhor a gente correr. Táxi! Aeroporto Internacional de Seattle, Tacoma. Oi, Ted. Eu vou no das três e vinte e cinco. Ótimo. Sidney tem uma menor de idade indo pra Chicago e ela já passou pela segurança. Ok, ótimo. Obrigada. Aliás, meus espiões do RH disseram que a sua entrevista foi ótima. Ai, cruza os dedos. Eu sei que a decisão vai sair logo, logo. Essa vaga em Roma vai te dar acesso à Europa inteira. Ai, tomara que o emprego dos sonhos não seja apenas um sonho, né? Todo mundo tá afim dessa vaga. É, mas nem todo mundo estuda italiano e se esforça tanto. Se tem alguém que merece, é você. Ai, Carrie. Se por acaso não te vir até lá, Feliz Natal. Pra você também. Lembra de mim quando estiver relaxando numa praia linda. E eu ralando num voo comercial. Até logo. Até. Tchau. Boa viagem. Obrigada. Obrigada, Ted. Boa Natália. Boa Natália. Boa Natália. Boa Natália. É a primeira vez que eu viajo sozinha. Agora podemos ir pra Chicago, porque a passageira mais importante do voo acabou de chegar. Essa é a Lia. Ela tá voltando pro pai depois de visitar os avós. Oi, Lia. Eu sou a Sidney. Prazer em te conhecer. Ela tá um pouquinho nervosa. Obrigada, Ted. Deixa comigo. Eu não tô te achando nervosa. Eu não tô te achando nervosa. Aliás, tá parecendo que você sabe que o seu tapete mágico particular vai te levar direto pra casa. Vamos pro seu lugar? Agora me dá a sua mochila. Obrigada. Me conta, foi legal visitar os seus avós? Bem legal. Ah, é? Aposto que a sua avó fez suas comidas preferidas. Fez. E o seu avô te contou várias histórias engraçadas. Contou. Olha, eu sei que não é a mesma coisa, mas eu também posso trazer comida e contar histórias se você quiser. Só espero os outros passageiros se acomodarem, tá legal? E aí, mais tarde, quando o aviso do cinto apagar, a gente vai lá na frente e dá uma boa olhada na vista. Tá. Tá? Agora, eu sei que a gente não tem as remas do Papai Noel aqui, mas a gente pode voar quase tão rápido. Aperta o cinto, tá? Eu já volto. Olá. Tudo bem? Olá. Olá. Me conta, do que você mais gosta no Natal? Eu gosto de decorar a árvore. Hum, nesse caso, eu tenho uma ideia. Eu aposto que essa é a única árvore de Natal nessa altura toda. E se tiver uma no treino do Papai Noel? Mas, acho que não cabe com os presentes. É, eu acho que não, mas você tem um bom argumento. Sidney, o que é essa... sigla aqui? Significa menor desacompanhada. Ou uma menina que tem coragem de viajar de avião sozinha. O papai queria vir. Mas, ele tinha um trabalho pra fazer pro jornal. Quer ver o presente de Natal que eu fiz pra ele? Eu quero. Eu fiz junto com a vovó. Tomara que ele goste. Ah, o seu pai vai adorar. Tá lindo, que maravilha. Deve ter sido bem legal visitar os seus avós. Foi. Eu até dei uma volta com os patins da minha mãe. Ai, olha. A minha mãe virou um anjo. Lia, olha, eu entendo. A minha mãe também é um anjo. Mas ela tá sempre cuidando de mim. Assim como a sua mãe sempre cuida de você. E falando em anjos... Sabe o que tá faltando nessa árvore? Asas. Ah, olha. Lia. O que você achou? Tá perfeita. Tá perfeita. Olha, Lia. Eu vou ter que servir a refeição. Enquanto isso, por que você não aproveita a vista? Corre, Sidney, corre! Nossa, você é mais rápida que eu, dá licença. De onde vem essa velocidade? O papai não tá aqui. Não? Mas ele já chega. Espera só um pouquinho. Oi, eu sei que você tá muito ocupada, mas é que eu estou com uma menor aqui que devia encontrar o pai dela. Você sabe de alguma coisa? Estão revistando todo mundo. Já, já ele volta. Espera. Ele deve estar na segurança e só vai demorar só mais um pouquinho, tá? Fica tranquila. Você tem que pegar outro voo, não tem? Eu tenho. Me desculpa, meu amor. Me passa os documentos e senta ali. Eu espero, pai. Obrigada. Ah, oi! Calma, calma, eu te ajudo. Tá vendo ele? Não. Pronto. Olha só. Você sabe que eu fiquei muito cansada depois de perder tanto pra você nas cartas? Então... Eu acho que vou pegar meu voo só amanhã. Tem certeza? Eu tenho. Eu tô falando sério, mesmo sendo puxado pelas renas. Com certeza, o trenó do Papai Noel tem luzes de polso. Sei lá, deve ter uma lei que obriga isso. É. Que tal a gente pegar um chocolate quente enquanto seu pai não chega? Fechou? Fechou. Lia! Papai! Oi! Minha lindinha. Oi. Papai, tá atrasado. Me desculpa. A minha caneta da sorte me deu azar. Eu esqueci que tava com ela. E o detector de metal optou. Opa! O papai é repórter. Ah, é mesmo? Ah. Essa é a minha amiga Sidney. Ela me acompanhou no voo inteiro e me colocou bem lá na frente. Nossa, como ela foi gentil. A gente jogou futebol com o amendoim e fez uma árvore de Natal com copo de café e biscoitos. Verdade. Os biscoitos eram ótimos e muito bons. Deve ter ficado perfeita. É, eu sei que vai parecer estranho, mas eu preciso ver um documento com foto antes da companhia liberar oficialmente essa mocinha linda. Obrigada. Jonathan Murphy está entregue. Ok. Muito obrigado por cuidar da Lia. O fim de ano é uma época complicada pra gente e você cuidou muito bem dela. Ah, imagina. Foi um prazer. Ela é ótima. E Lia, feliz Natal pra você, tá bem? Tá pronta? Sabia, papai, que eu tava indo com a Sidney tomar chocolate quente? A gente pode tomar? Olha, na verdade, eu tô cheio de trabalho e a família toda vai tá em casa à noite. É, eu também tenho que achar um hotel, então... Papai, onde é Bali? Bali? Ah, na Ásia, talvez. Por quê? Porque eu fiz a Sidney perder um voo pra Bali. Bali? Sério? Tá brincando? Me desculpa. Ah, não. Tudo bem. Você me ensinou a sempre retribuir quando as pessoas forem gentis. A gente não deve pelo menos um chocolate pra Sidney. Tá. Vai ter chocolate. Ah, não. Por favor, não precisa mesmo. Acredite em mim. Precisa. E como? Ok. Agora vai tomar chocolate. Pronta? Então, eu vou confiar. Ok. Ok, tudo resolvido. Esse hotel sempre reserva alguns quartos pras tripulações. E pra nossa sorte, o restaurante dele serve o melhor chocolate quente do mundo. Vamos ver. Nossa, parece demais. Devagar, mocinha. Tá de tanque cheio. Pelo jeito, ela gostou. É, ela adorou. Então, você é repórter. Agora eu sou um colunista. Eu era repórter investigativo, mas... Como tive que trabalhar mais de casa, acabei virando um colunista. Ah, é mesmo? Qual coluna? Histórias de escoteiros. É ótimo, porque eu e a Lia podemos curtir aventuras pela cidade. Só que agora, a minha nova editora quer pôr anúncios no meu espaço. Então, se me vir suando feito louca, é por causa do meu bloqueio de escritor com prazo para uma história de Natal essa semana. Eu super entendo. Se eu perco o prazo, 300 pessoas perdem as férias. Pois é. Me desculpa por essa história de Bali. Ah, não. Tá tudo bem. Eu consigo chegar lá amanhã fazendo umas escalas criativas. Natal em Bali? Isso é... Pois é. Legal, mas não sente falta de um Natal normal? Ah, não. Não mesmo. Não, essa é a melhor época para viajar. No dia de Natal, os aeroportos ficam livres. Mas e as músicas? Guerra de Bolas de Neve? Não sente falta? Qual é? Não, eu acho que... Eu nunca me importei tanto assim com o Natal. Eu acho que eu gosto de ter uma vida que seja sempre diferente. Eu até curto uma rotina, se for agradável. Mas não sente falta de uma aventura? Eu já me aventuro bastante com aquela coisinha. Bom, mas... Onde você mora? Eu moro na Califórnia. Mas, na verdade, eu... Nasci e morei aqui em Chicago até os seis anos. Então é daqui? É, mais ou menos. Que parte da cidade? Do norte, talvez? Eu falei certo. Sim, mas... Lembra que a escola estudava? É... Sabe o nome de alguma rua? Eu não sei muito bem. Eu não lembro de nada. Por acaso, lembra das lojas que frequentava? Desculpa, virou entrevista. É que... Uma vez repórter, sempre repórter. Ah, eu sei como é. Eu sempre falo feito uma aeromoça, mesmo fora do avião. Espera aí. Os seus pais não lembram do lugar? É... Não. Eles faleceram. Ah, me desculpa. Tudo bem. Eu fui criada pelos meus avós na Califórnia. Então, eu não sei nada sobre Chicago. É uma bela cidade. Na verdade, eu quero conhecer melhor se um dia, por acaso, eu vier com mais tempo. Aliás, os meus pais se conheceram aqui no Natal. O quê? É. Fala sério. Como? Eu não sei muito os detalhes da história. Não tem nenhuma ideia. Maria, é que eu tô louco atrás de histórias. Ainda mais essa semana. A sua é ótima. Os seus avós nunca contaram. Eu adoraria te ajudar. Eu só me lembro dos meus avós contando que eles se conheceram na faculdade. E aí... Ah! Na verdade, isso aqui é do Natal em que eles se conheceram. Tô. É, e tem foto deles aqui da época. Eu sempre quis saber um pouquinho mais sobre a história. Claro. Mas... Ai, me desculpa. Eu acho que eu tô falando demais. Não, não, não. Fica à vontade. Será que eu posso dar uma olhada nas fotos? Ah, é... Claro, eu te mostro. É claro, se não for incomodar. Olha só. Minha mãe e meu pai. Uau! Que fotos legais. Obrigada. Ah, desculpa. Ah, estão perguntando da minha coluna. É melhor eu pegar a Lia e correr pro trabalho. Tá. Lia, podemos ir? Já tô indo. Lia, então mais uma vez eu vou te falar tchau. Então, me fale em outra língua agora. Ah, mas que ideia ótima. Arrivederci. Uh, o que é isso? É que eu tô pleiteando uma vaga em Roma. Então eu tô melhorando o meu italiano. Torce por mim. Arrivederci, Sidney. Muito bom. Parabéns. E bom Natal. O que é isso? Quer dizer feliz Natal. Se divirta com seus primos, tá bem? Tá bom. Tchau, Sidney. Tchau, princesa. E boa sorte com seu prazo. Que você tenha um bom Natal tropical. Obrigada. Mas e se eu passar por Oakland e depois pegar o voo pra Bali de São Francisco? Desculpa, Sidney, mas por causa do clima e dos feriados já está tudo lotado. Mas eu vou mexer os pauzinhos pra tentar dar um jeito. E eu te dou um retorno. Tá bem, obrigada pelo esforço, Ania. Te devo essa. Ai, não. Oi, Ania, é a Sidney de novo. Será que eu posso te pedir mais um favor? É que eu preciso achar um passageiro. É importante. Nossa, esse pessoal leva o Natal muito a sério. Só um minuto. Alguém bateu na porta. Oi? Oi. Sidney, o que tá fazendo aqui? Olha, me desculpe, eu tentei ligar muito, mas só caía na caixa postal. Ah, a minha editora não me esquece. Ah, é jogo rápido. Eu só trouxe uma coisinha da Lia. Ah, eu já retorno. Me desculpa. O que é isso? Oi? Oi, Sidney. O que é isso? É uma coisa especial que eu acho que você tava sentindo falta. Sidney, você achou? Achei. É o presente do meu pai? É, acabou caindo nas minhas coisas quando a sua mochila caiu. Mas que embrulho bonito. Olha, na verdade, esse trabalho tão bonito é do pessoal lá do hotel. Porque fazer embrulhos não é a minha especialidade. Obrigado por ter vindo até aqui trazer isso. Ah, pelo amor de Deus, Jonathan. Convida a moça pra entrar, vai? Ah, é claro. Ele tá certo. Por que não entra? Vamos decorar a árvore. Não, muito obrigada. O táxi tá esperando. Ah, não tá mais. Ah. Olha, é melhor entrar, tomar alguma coisa e eu chamo outro táxi. Vem! Entra, Sidney. Vem que tá divertido. Ah, mas o que que é tudo isso? É, nossa preparação pro Natal. A nossa família é fissurada em festinhas. Tem evento todo dia até chegar no Natal. Hoje é a decoração da árvore aqui em casa. Ah, meu Deus, olha, eu não quero me intrometer. Ah, não tem problema. Aliás, salvou o dia. A Lia tava triste e agora eu sei o motivo. Aqui entre nós dois, ela teve um trabalhão pra fazer esse presente. Olha, nessa família o Natal é coisa muito séria. É, eu percebi. E tem novidades do seu voo pra Burnell? É, Bali. Bali. E eu tô esperando abrir vaga e pode ser a qualquer momento. Entendi. Ah, eu tenho que atender porque é a minha editora. Enquanto isso, a Lia vai te mostrar toda a casa. Oi. Feliz Natal. Ho, ho, ho. Bem-vinda. Esse é o tio Arthur, tá? Ah, tá. E aquela é a irmã do papai, a Robin, perto da árvore. Olá. A tia vó linda já tá chegando. Ah, e meus dois primos. E essa é a vovó Fiona e aquele é o vovó Tom. Ah, você deve ser o anjo da sorte de quem a Lia estava falando pra gente. Ela não para de falar sobre a aeromoça amiga que ela conheceu no avião. Então, Sidney, você é casada? É claro que não é casada. Está vendo a aliança? Nem toda moça casada usa aliança. E como você sabe disso? E nem fica desconfiada sempre que o marido diz uma coisinha. Os meus pais juraram que nunca dormiriam bravos, então ficam sempre uns três dias acordados. Pois é. Eu tô vendo. Sidney, a gente precisa de uma ajuda pra pôr pipoca nos fios. Esse é que come mais do que trabalha. Para. Me desculpa, a minha família é jogo duro. São ótimos. Feliz Natal! Ai, que saudade de vocês! Oi, tia linda! Você ainda não conhece essa moça. Oi. Oi, eu sou a Sidney. Linda. Muito prazer. Oi, pessoal! Oi, que saudade de vocês! Que bom! Vem cá, obrigada! Bom, deixa eu chamar o seu táxi. Levanta daí, eu quero esse lugar. Anda, sai daí! Prontinho! Tcharam! Ai, acontece que eu acho que eu prendi as luzes com o plug pra cima. Por acaso você não tem uma tomada no seu teto? Tomada no teto? Não, não tem. Eu falei que eu não sou boa com essas coisas. Eu não estou acostumada com os natais tradicionais. Não, pois é. Mas quem diria. Vamos pôr a culpa no seu jet lag. Isso. Ah, acho que é o seu táxi. É, e é melhor eu ir antes que eu estrague mais coisas por aqui, né? Então, muito obrigada, gente. Foi ótimo conhecer você. Foi ótimo conhecer você. Ah, é a companhia aérea ligando. Oi, Anya, me conta. Ah, entendi. Tá bom. Então me avisa se tiver mais novidades. Obrigada. E deu certo? Não, ainda nada. Parece que todas as vagas pra bala estão ocupadas até o Natal. Jonathan, não dá pra deixar ela sozinha durante o Natal. Ah, não, não, não se preocupe. Tá tudo bem. Eu tenho tanta coisa pra fazer. E também tenho as aulas de italiano. E eu realmente preciso praticar. E também, daqui a pouco vai aparecer uma vaga, eu sei. É? É? De verdade. Tá bom. Eu acho que a gente pode ajudar um ao outro. Como assim? Eu tô atrás de histórias e você tem uma bela história de como seus pais se conheceram no Natal? É, mas acontece que eu não sei nada dessa história. Eu sei, é por isso que eu acho interessante. E você disse que queria mais tempo pra conhecer Chicago. É, mas... Moça da cidade vai atrás do romance Natalino dos Pais. É perfeito pra mim a coluna de Natal. Isso é sério? Com certeza. Uma história romântica que se passa no Natal e você disse que queria uma aventurazinha, não? É claro, mas é que eu não tinha me planejado, então... Tá bom. Sendo honesto, eu já ofereci a ideia pra minha editora, que tinha recusado todas as outras e ela adorou essa. Você fez o quê? É, eu peço desculpas, mas é que nós dois podemos sair ganhando. Eu te ajudo a saber da história e você me ajuda a não ser demitido. Ok. Perfeito. Tá legal. Amanhã eu vou nos arquivos do jornal pra ver se tem alguma informação sobre os seus pais e a gente escaneia as fotos do seu colar, pois são a primeira pista. Sidney, não esqueça disso. Não podia faltar. Ficou uma graça. Tchauzinho! Ai, no que eu me meti. Nossa, mas essa dupla é pontual demais. Ainda tá de pé? Ah, é claro. É isso ou praticar o meu italiano com o Lorenzo? Lorenzo? Ah, é o meu professor virtual de italiano. E ele é bem exigente pra conjugar verbos. Ah, entendi. Antes de mais nada, Lia trouxe uma coisa pra você. Como a gente vai ser o seu guia aqui pela cidade? Um crachá? Quer dizer, adulta desacompanhada. Que maravilha! Eu adorei, obrigada! E eu resolvi imprimir isso aqui. Então, se a gente descobrir onde, em Chicago, essas fotos foram tiradas, acho que dá pra saber onde eles se conheceram. E eu tenho uma boa ideia de onde começar. Então vamos em frente mesmo. Sim, eu prometi pra minha editora uma coluna de Natal e eu vou entregar. É o meu ganha-pão que tá em jogo. É. Muito bem. Oh, vamos começar. Tá pronta? Tô. Deixa que eu levo. Lia, adorei minha placa. Assim eu não vou me perder aqui na cidade. O mercado mais mágico do Natal. Você viu, filha? Ai, mas que lugar incrível. Tem, vamos dar uma olhada. Tô vendo muita coisa boa aqui. Isso aqui é demais. Olha só isso. Tem bolo de frutas bem ali. Me dá dois pedaços, por favor. O que essa parada tem a ver com a missão? Nada. É que a minha família tenha um jantar marcado na casa da minha irmã Robin hoje e eu sei que eu não posso chegar de mãos vazias. Olha, papai! Aqueles relógios! Legal. Pelo jeito, a Lia não para nem um segundo, né? É, ela puxou a energia e a alegria da mãe e eu tento acompanhar. Segura isso aqui, por favor. Ah, claro. Obrigado. Ah, opa! Um quilo e meio de linguiça bratwurst, por favor. Uh, bratwurst. Tradição de Natal. Hum, cada um na sua. Você nunca sentiu que tá perdendo alguma coisa por viajar durante o Natal? Ah, meu Deus, tá falando sério? Eu já fui na missa de Natal na Catedral de Salzburgo, já vi renas de verdade na Rússia. Por que me prender a um só lugar se eu posso viajar pelo mundo? Pra celebrar o Natal. Mas eu celebro sim, só que eu faço isso pelo mundo todo. Depois de todos esses anos, eu já aperfeiçoei uma grande tradição de Natal em hotel. Dá pra fazer uma árvore com cabides, eu coloco os doces do frigobar por baixo e depois eu penduro a placa de não perturbe em cima. É demais. Eu nem fico surpreso. E você pendura meias? Só pra secar na sacada em Veneza. Já alimentou renas na vila do Papai Noel? É, isso eu nunca fiz. Mas eu já fugi de um touro na Espanha. Tá bom, peguei a indireta. Ô, Stem, me dá uma dessas guirlandas aí. Toma aqui. Ah, eu também tenho uma pergunta. Você entende de árvores, né? Sabe me dizer que árvores são essas no fundo da foto? E os galhos curvados são abetos aves frazeri. E sabe onde a gente encontra elas por aqui? É uma árvore de Natal, mas é bem rara. E só tinha um lugar que vendia... Desculpa, eu não lembro mais. Tudo bem, obrigado. Bom, não foi na mosca, mas é a nossa primeira pista. A betos aves frazeri. E isso agora é só vasculhar a enorme cidade de Chicago. Você é mesmo repórter investigativo? É, eu tô meio enferrujado. Puxa, a... A sobremesa favorita da Sidney? Qual a sua sobremesa favorita de Natal? A minha? Por quê? A tia Linda tá perguntando. Eu sei que você não tem planos pro jantar. E eu também sei que o Lorenzo não conta. Não, mas eu não vou me intrometer na sua família de novo. Eu não quero encrenca com a tia Linda. Se você quiser, é por sua conta. Ah, bom. Então, nesse caso, é melhor não contrariar, né? É a melhor escolha. Aliás, a minha família adora o mistério natalino. Eles podem ajudar. Ah, o pior do Natal é essa neve. Você pegou as coroas? Peguei. Pegou? Tá legal. E eu já vou pedindo desculpas. Por quê? Pelo que te espera lá dentro. Oi, bem-vindo. Vá, vó. Ah, querida. Ah, Sidney. Que bom que você apareceu. Entrem, entrem. Obrigada. Chegaram! Dá um espacinho pra eu colocar as velas. Johnny, deixa a Sidney sentar na cadeira boa, tá bom? Certo. Tá bom? Deixa eu passar pra cá. Isso. A Sidney senta à minha esquerda, que é o meu lado bonito. Sim. De novo essa gravata? Gostou da minha gravata? Ele tá usando essa gravata, deve ter uns 21 natais. É tradição. Já deve ter visto que o meu pai é uma figura. Ai, Fiona. Ai, achei charmoso. Tá bom? Eu quero dar as boas-vindas para a convidada surpresa, a Sidney, que deu uma pausa nas viagens de Natal pelo mundo inteiro para passar este feriado agradável com a gente. Bem-vinda. Bem-vinda. Uau, bem-vinda. Bem-vinda. Aliás, a tradição de Natal é a convidada de honra fazer o brinde do feriado. É tradição. É. Eu vou ter que fazer isso. É assim que funciona. Viu? Aposto que não tem nada de tradição, né? Você vai ser divertido. Você é boa. Você fez o discurso no avião, não lembra? Ah, é o nosso. Você também vai me pagar. Ok. Vamos lá. Boa noite. Eu sou a Sidney. E em nome da tripulação da cozinha, sejam bem-vindos. Hoje vamos jantar numa altitude de... É, Chicago está em que altura? Acho que é 600 pés. Hoje vamos jantar a uma altitude de 600 pés. Por favor, agora desliguem todos os aparelhos eletrônicos e guardem com segurança sob a mesa até depois do jantar. Muito bem. Obrigada. E vamos agradecer por esse jantar maravilhoso e obrigada a todos vocês por me convidarem para estar aqui hoje. Bom, saúde. 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 É isso. E aí, o amor. Eu sou o amor. A sua mãe também. Johnny Peron. Johnny adora acordar. Todo ano é essa história de Johnny. Eu vou lá. Mas corta aí. Olha se você quer. Que demora. Pode brincar. Vocês não comeram as cenouras? Eu achei que eles comeram bem hoje. É mesmo? Sim. Que gracinha. Mas então, depois que ele escreveu a primeira história de canetinha no nosso sofá branco... Pois é. Eu soube que o Johnny seria escritor. Não é que eu nasci numa família tão louca que não deu outra. Todo dia tinha uma história nova. É verdade. Sidney, soubemos que você nasceu aqui. Eu nasci, só que eu era menor do que a Lia quando eu fui embora. Então, eu mal me lembro de Chicago. E agora vocês estão atrás da história de Natal dos seus pais? É verdade. É, mas tá parecendo que a gente tá pescando no vazio. Não! Eu sempre quis saber essa história. E o Jonathan conseguiu a nossa primeira pista hoje. É, ótimo. Que incrível. Só agora eu percebi que nenhum dos nossos filhos perguntou como nos conhecemos. Porque a gente já sabe. A gente sabe de tudo, mãe. O papai bateu no seu carro no estacionamento de uma loja. Isso é o que vocês pensam que houve. A verdade é que eu dei ré de propósito. O quê? Sim. O quê? Seu sorriso era lindo. Eu tive que ser rápida. E cabelo. Eu que ia cabelo. É, gostei. Como eu disse, são todos loucos. Eu vou pegar a sua premissa. Você tá aprendendo muita coisa sobre os seus pais. Pois é. Alguém vai querer café? Eu passo, eu passo. Ah, não, não, eu não quero. Obrigada. É, então Sidney, conte mais sobre as suas viagens. Que divertido. Bom, a Sidney é muito legal. Ah, é, bastante, né? Obrigada. E ela é bonita, né? Ela é lindíssima. É, é sim. E outra, a Lia parece que gosta muito dela. A Lia gosta demais dela. É. Olha. O quê? A gente só tá se ajudando. Tá. Ela vai embora no Natal. Entendi. E você sabe que a minha vida já é uma baita complicação. Bom, sempre dá tempo pra mais... Mais o quê? Chantilly? Isso. Concordo. Eu nem sei por que eu ainda me esforço. Você sempre vai e faz o contrário do que eu falo. Sempre. Não faço, não. Faz sim. Não faço, não. Tá fazendo agora. Não tô, não. Tá sim. Não tô, não. É por isso que eu digo que é outro tipo. Precisava de olho experiente. Viu só? Uhum. Olha, parece que essa família é toda de investigadores. Ah, vocês vão se ver comigo. Não, eu tô falando sério. Seu pai achou uma coisa na foto que ninguém viu. Tá bom. Fala pra ele, Tom. Ah, olha com atenção a paisagem de fundo. Não são árvores cortadas. Estão crescendo. E o que significa? Ah, que não. É uma loja de árvores. É uma plantação de árvores. Ah. E não tem muitas por aqui. Costumava ter uma lá na Rota 31, do lado de Fox Lake. Eu lembro daquele lugar. Era maravilhoso. Ah, então é melhor a gente dormir cedo. Porque parece que alguém vai ter que cair na estrada amanhã. Estão roupas bem quentes, hein? Ah. Linda. Eu não trouxe. Eu já resolvi o problema. Ah, agora você vai entrar pra família. Ah, é pra mim? É sério? Meu Deus, obrigada. E é melhor você vestir. É quentinho. Até ela não tá em volta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pizza. Buscar histórias de Chicago. Ah. Ah, desenpratamos a verdade sobre a pizza com borda. A melhor pizzaria da cidade. Hum. Que fofos. Só o meu pai é pra marcar o trajeto no mapa. Meu Deus. Pois é. Faz sentido ir lá porque parece que é bem longe da cidade. Hum. É uma intuição de repórter. Ok. Eu li umas colunas suas ontem à noite. São bem divertidas. A minha preferida é aquela que você alia procuram os melhores sanduíches de carne. Ah, é. A coluna proporciona diversas aventuras. A gente foi atrás do melhor parque de diversão, campos de pentebol e, é claro, a melhor pizza. E a pizza de Chicago é realmente melhor do que qualquer outra no mundo? Hum. Ok. Tá. Tô brincando. É, essas suas palavras. Tá bem. Ah. Enfim, sua coluna é demais. Hum. Principalmente quando tem a Lia. Só uma gracinha. Você é um bom pai. Bom, eu me esforço, mas não é fácil. Eu sempre acho que eu tô errado. Hum. Sinceramente, eu quase sempre acho que tô perdido no meio de um furacão. É, eu entendo. Olha, me desculpa por te causar outro transtorno. Ah, não, 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 não. Eu não tô reclamando. Tá me ajudando a entregar oitocentas palavras até sexta. E quantas você já escreveu? Ah, só uma. Hum? Socorro. Chegamos. Em Fox Lake. Ou? É, só uns quilômetros depois da próxima curva. Uns quilômetros, então? Hum. Hum. Árvores de Natal a um quilômetro e meio. Plantação de árvores de Fox Lake. Não, meu prefiro. É, mas isso daqui é maior. Nossa, parece que esse lugar saiu de um livro. Ei, Sidney. Olha a data. Desde 1983. Se encaixa na nossa linha do tempo. Hum. Oh. Caramba. Olha esse garotinho. Eu já atendo vocês. Faltam três dias pro Natal e está a maior correria, mas... Fiquem à vontade. Obrigado. Ah. Ah, não acredito. Olha isso. A minha mãe sempre catava isso no inverno e a gente fazia enfeites de Papai Noel pra pendurar na árvore. Eu ia adorar ver você fazendo enfeites de Natal com essas pinhas. Nossa, já tinha até esquecido disso. O que será? Deixa eu ver. Sem vagas disponíveis pra baile. Mas a minha amiga vai continuar tentando. Desculpe, senhora, nada de celulares em plantações de árvores. Pode guardar. Tá bem. Queria ajuda com as árvores? Ah, não. Mas você pode nos ajudar com outra coisa. Isso. Por acaso você sabe se um homem chamado Steve Calder já trabalhou aqui? É pra um... Pra um artigo de jornal. Eu até queria ajudar, mas muitos jovens trabalham aqui todo ano no Natal. Eu não me lembro de todos. Bom, isso foi há cerca de 30 anos. Ele tava na faculdade. Esse é o cara. Ele tava no último ano da Northwestern. O meu filho fez Northwestern. Ah, é? Eu me lembro desse rapaz. O meu filho jogava hockey com ele e uns atletas ajudaram aqui no Natal. Tem certeza que é ele? Não esqueço aquela determinação. Ele torceu o tornozeiro, mas continuou ajudando. É o seu pai, não é? Dá pra ver pela semelhança. Olha só. Que guirlandas lindas. Ai, adorei. São lindas. Ai, peraí. Não, não precisava. O que é isso? Você é quase da família. Ai, muito obrigada. De nada. Tá rindo de quê? Ai, me dá uma ajuda aqui. Claro, claro. Dá aqui. Eu pego. Nossa. Meu pai trabalhou numa plantação de árvores. Quem diria? E acho que eu tenho que me desculpar por tudo que eu falei de você, como repórter investigativo. Bom, desculpas aceitas, já que você deu mais um parágrafo pra minha coluna. E claro, um monte dessas pinhazinhas lindas. E eu aprendi outra coisa sobre reportagem investigativa. Dá um trabalhão. Deu até fome. Bom, então vamos buscar a Lia. Eu já sei onde a gente vai jantar. Ah, é? Natal e até o ano que vem. Quer saber? A gente merecia essa pausa. E já que você estuda italiano, pode traduzir o cardápio pra gente. Depois de todo esse trabalho, você merece um belo pedaço de pizza. Pois é. Sidney, se você for pra Roma, o seu trabalho vai ficar muito longe? Em quilômetros é longe. Mas são só 11 horas de avião. Mas enfim, eu acho bem difícil de dar certo. Agora, essa pizza está fantástica. Não acredito que você nunca tinha comido. Mas aqui não. O que está achando dessa semana, comparando com as suas aventuras? Ela está ótima, sabia? Eu só queria poder ajudar mais pra poder desvendar essa história toda. Não, não, não. É o meu trabalho. Por isso é que eu sou repórter. Bom, me fala da foto da sua mãe. O que me diz dela? Olha, eu sempre achei que ela foi tirada em um balé, porque ela está vestindo um colã e tem também um quebra-nozes lá no fundo. Me fala mais um pouco. Não quero me intrometer, mas já veio o meu lado repórter. Bom, ela adorava música e dançar. E os meus avós diziam que ela também adorava viajar. Ela sonhava em ir na ópera de Sidney. E daí, o meu nome? Talvez os seus pais tenham se conhecido no balé. Pode ser. Só que eu não imagino o meu pai dançando. Não? Eu posso ver com o crítico de teatro do jornal se ele acha o programa de um quebra-nozes daquele ano. Vai que ajuda. Ai, nossa, estamos atrasados. Pra quê? Evento familiar. Hoje é dia de decorar biscoitos lá na minha casa. É a nossa sobremesa. Nossa? Ah, não, 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 não. Eu não vou mesmo entrar de novo de penetra. Você pode me deixar lá no hotel. É sério, tá? A gente não vai dar conta de tanto biscoito. É sério? É sério? Tem certeza? Ele tem e eu também. Vamos lá. Que amor. Eu adorei. A sua casa tá incrível, Jonathan. Ah, obrigado. Olha isso. Opa. Obrigado, mãe. Pão de gengibre. Querem? Oh. Tá ficando lindo, hein? Essa massa é demais. Que bonito. Bom, crianças, quem quiser lamber a tigela, vem pra cozinha correndo. Nossa, Lia, tem biscoito aí debaixo de tanta cobertura? Eu acho que só dá pra saber experimentando. Lia, você é a Frida Kahlo da cobertura e o Van Gogh da baunilha. O que isso quer dizer? Quer dizer que seus biscoitos são, sem dúvida, os campeões dos biscoitos. Parece que estão se divertindo. Aliás, o jornal vai me avisar se tiverem novidades sobre o balé. Eu achei que você não curtia natais normais. Ah, quem diria. Pois é. É, né? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Verdade. Por que você não decora os biscoitos? Isso é um desafio? É, sim, senhor. Tá legal. Senta aí. Tá bom. Você prefere regras ou prefere uma bota? Você vai me copiar. Peraí, não é uma competição? Eu vou vencer. Não, eu tô com um péssimo presentimento. Agora eu peguei o embalo. Olha só. Seu pai é bom nisso. É, eu preciso de toda ajuda possível. Me empresta a cobertura vermelha? Claro, toda a sua. Pronto. Deixa eu ver isso. Vamos ver no que isso vai dar. Prontinho. Deixa eu ver. O que você acha? Parece que tá bem gostoso. Mas eu só vou saber comendo. Essa é a minha jurada. Ah, sua filha é muito gentil, isso sim. Vai com calma. A gente tem que guardar pra manhã de Natal. Papai. Fala. A Sidney não vai estar aqui na manhã de Natal. E se alguém tiver um presente pra ela? Lia, você é muito fofa. E não é só porque tá cheia de cobertura. Mas não se preocupa comigo, tá? E se a gente trocasse presentes amanhã à noite, na véspera da véspera? Seria uma nova tradição. Achei demais. Jonathan, você me ajuda com a louça? Sim, tô indo. Sidney, vamos fazer um boneco de neve? Eu não faço isso há anos. Mas, já que é Natal, então eu acho que eu topo. Vamos lá? Eu quero um homem de neve de três metros. Ai, sério? Vem cá, e se a gente fizer um garoto de neve que seja do seu tamanho? Não vai ser legal? Eu gostei. Então tá. Lia, isso tá ótimo. Tá lindo. Você vai derrubar. Vai, aperta mais, aperta mais. Não, aperta mais. Não deixa cair, tá? Não, pra esse nada aqui, Sidney. Isso. As crianças vão ver o filme de Natal. Legal. Só quero esperar mais uns minutinhos. Trego, trego, trego. Fazia tempo que eu não vi a Lia tão feliz. É, ela e a Lia estão se divertindo muito. E acho que você também. Fazia muitos Natais que eu não te via feliz assim. É, eu tô tendo uma ótima semana. Olha, você é um ótimo pai pra Lia. Ela é sempre a prioridade. Mas talvez seja a hora de pensar um pouco em você. Aproveita a vida. Eu aproveito a vida enquanto tô... Ah, fazendo bolos, brownies, festas de aniversário. Não dá tempo pra mais nada. Quando que foi seu último encontro? No Natal passado? Olha, eu agradeço o conselho de irmã, mas... Você dispensa. Eu não fazia isso desde... Nossa, eu acho que eu devia ter a sua idade, sabia? Entendi, tipo, dez anos atrás? É, exatamente isso. Não, eu acho que já passou um pouquinho mais. Sidney. Fala. Os anjos do céu são que nem os anjos de neve? Essa pergunta é muito boa. Olha, eu só sei que os dois são muito lindos. Tanto os que estão na neve, quanto aqueles que estão nas nuvens. E de nuvens eu entendo muito bem, porque eu passo metade do meu tempo lá em cima. Lia! Já vai começar o filme de Natal. Será que eles fizeram pipoca com caramelo? Obrigada. Ei, não pisa no meu anjo! Pelo jeito, estavam se divertindo. É, é... Eu não consigo imaginar companhias melhores que vocês pra essa semana. O jornal ligou e... Seus pais não apareceram em nenhuma edição do Cabra Nozes. Então era um tiro no escuro. E também não estão nos arquivos. Voltamos a estacar zero. Ah, tudo bem. Eu fiz um anjo na neve. Então tô com uma sensação muito boa de dever cumprido, sabia? Johnny, as crianças querem que eu assista ao filme com elas. Vocês se importam de terminar a louça? Ah... Claro, tá! Deixa com a gente. Valeu. Você mandou muito bem hoje. Já vi que tá entrando no clima do feriado. É, eu tô. Eu tô. Sabe que tá sendo bem divertido? É, aqueles são anjos de qualidade. Você entende da coisa. Eu também fiquei bem impressionada. Estamos impressionados. É engraçado como o Natal traz tantas... Lembranças felizes pra mim. Mas algumas amargas também. Eu te entendo. É? Mas o mais legal é que a Lia, nessa semana, tá feliz demais, sabe? Eu acho que os enfeites e as festas são divertidos, mas também dão a ela a sensação de estabilidade e normalidade que ela precisa. É, eu entendo. E pra ser sincero, eu não acho que eu seja um ótimo pai. Eu vivo no telefone atrás de prazos. Eu quero ser um baita colunista e um pai perfeito, mas acho que tô falhando nos dois. Nossa, mas isso não tem nada a ver. Você tá brincando. É só abrir os olhos. Como assim? A sua filha é incrível. E tem mais. Eu tenho que te agradecer. Por quê? Ah, por me convidar pra fazer parte disso tudo. E eu tenho uma confissão a fazer. É que jantar em família é muito melhor do que serviço de quarto. Eu tinha esquecido como o Natal pode ser divertido e feliz. Dá aqui. Ah, desculpa. Me dá aqui. Peraí, só um instante. Olha só, é melhor... Vamos trocar. Você prefere... Olha, eu lavo, você seca. Ok. Feito. Ô, Jonathan, Sidney, vocês têm que ver um negócio. Tá bom. Vamos lá ver. Me dá isso. Dá pra mim, não? Não, não. Bom, é. Bom, como eu sou o mago da tecnologia, eu consegui escanear essas fotos numa resolução mais alta. Agora vejam isso. Ela não tá usando uma roupa de balé. É de patinação no gelo. Peraí, mas durante um quebra-nozes? Ah, não, não, não. Olha melhor aqui pro fundo, ó. Esse soldado do quebra-nozes é o mesmo que eles colocam todo Natal pra decorar o City Park. Eu sei onde fica, no rinque de patinação. É. Mas, é claro, isso faz todo sentido. Ela adorava patinar. A gente tá chegando perto. Obrigada. É. Amanhã a gente dá uma olhada, tá bom? Muito obrigada. É, acho que sim. Legal. Agora eu vou voltar pro hotel. Então, muito obrigada, Lia. Eu me diverti tanto com você hoje. Muito obrigada. Espero que não fique brava, mas... Eu tô rezando pro tempo fechar. Por quê? Pra você ficar mais tempo aqui. Ah, vem cá. Obrigada. Mas eu te vejo amanhã, né? Muito legal. Você me acompanha? Sim. Tá bem. Eu gostei. Em São 10. Tchau, e que modo? E lá, estacione. Carrie! Oi! Onde é que você tá? Tussa, cheguei agora. Mas a pergunta mesmo é, cadê você ainda em Chicago? Ainda tô e com muito gosto. E se eu vou sair no dia de Natal? Parece que sim. Tem mais três dias pra me encher de biscoitinho. A não ser, é claro, que cancelem o voo. Então fala, como estão as coisas? Você sabe que eu tô até me divertindo, presa aqui em Chicago. Com o que é exatamente? Bom, hoje... A gente decorou biscoitinhos. E eu fiz um anjo na neve. Você fez um anjo na neve? Você devia experimentar, porque é muito divertido. Só responde isso. Nesse natalzinho aí, em Chicago, tem um cara envolvido, por acaso? Não, não tem, não. Assim, tem um cara assim, mas não é nada disso. O nome dele é Jonathan. E eu meio que tô aqui há três dias curtindo a família dele. Ai, eu sabia. E você tá se apaixonando. Sua voz te entregou. Eu não tô, não. Não tem nada de paixão nisso. Eu não tô atrás disso. E ele também, não. Como é que tá o tempo aí, Tussa? Pelo jeito, não tão quente quanto em Chicago. Eu vou passar por esse aeroporto amanhã à noite, antes de ir pra casa. Você quer ir tomar um cafezinho comigo? Claro, acho uma ótima ideia. Tá bom, dão um toque. Tá bem. Tchau, tchau. Tchau. Um verdinho. Na parada seguinte, na nossa missão de Natal, foi... Uma plantação de árvores. Onde, além de pinheiros, nós encontramos... Vim te salvar, pai. Eu tenho mais uma pista... Do nosso mistério. Gente, não é que a sua família acertou de novo? Olha só o quebra-nozes. É o lugar certo. Então, quem tirou a foto da minha mãe devia estar posicionado lá naquele coreto, né? Não dá pra ter certeza, mas... Acho que a sua mãe patinou nesse rinque. Patinação era coisa de família. Minha avó me fez ter aulas de patins a minha infância inteira. Pra mim, parece que tá bem legal. É, parece legal sim. Já que a gente tá aqui, isso é um rinque. Seria uma pena a gente não brincar um pouquinho. Eu não sei se é uma boa ideia. Deixa, papai. O que que foi? Tá com medo de uma aventura de Natal? Medo é pouco perto do que eu tô sentindo. Então a gente vai, né? Então vem. Vem. Que dureza. Vem logo. Vem logo. Ai! Que legal. Olha o papai. Vem. Você é patinadora profissional? Eu tô me lembrando de tudo. Aqui tá difícil. É sério, tá me deixando tonto desse jeito. Ah, para. Que legal, filha. Você é muito boa. A tia Robin até disse que logo, logo eu posso jogar hóquei. Ah, muito obrigado, tia Robin. Nossa, você faz parecer tão fácil. Uma das minhas primeiras lembranças é da minha mãe me levando pra patinar. Ah, ela me prendia no joelho e ficava girando. Nossa, era tão legal. Ah, mas que belo material. Eu anotaria, mas tô com medo de cair de cara. Vamos tirar uma selfie? Quer tirar uma selfie? Mas cuidado com as outras pessoas, tá? Vem pra cá. Isso, eu só consegui parar. Vem cá. Cuidado, cuidado, cuidado. Estão prontas? Digam cheers. Tô meio trotando. Pronto. Que legal, pai. Que legal, pai. Ó, olha isso. Agora já tá se exibindo. Olha. O sol já vai se for. Não quer apreciar a vista lá do coreto? E tirar os patins? Sim, obrigado. Ah, olha só. É igualzinho na fotografia. É. Você acha que pode ter sido meu pai quem ficou aqui e fotografou a minha mãe? Pelo ângulo, eu acho que é possível. Papai, escuta. Quer dançar? É um prazer. Du, 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 du. Muito bem. Legal, Sidney. Agora é a sua vez. Não. Não, eu passo. Agora é pra vocês dançarem. Sério, filha? Então tá. Ela tá se divertindo. Sabe o que é engraçado? Esses últimos dias foram que nem... Que nem achar um presente de Natal fechado no armário e abrir pra poder dar uma olhada. Sempre que os outros comentavam dos pais na escola, eu ficava lá imaginando os meus. Os meus avós até me falavam dos meus pais o tempo inteiro, mas... Eu acho... Que eu sempre tive a sensação de que faltava alguma coisa. Que pena que eu não sou um repórter melhor. A gente ainda nem sabe como eles se conheceram. Ah, não. Mas mesmo só conhecendo parte dessa história de Natal, eu já me sinto num final feliz. Como assim? É, que eu só tinha algumas fotografias dos meus pais e algumas poucas lembranças, mas... Eu nunca imaginei que eu estaria um dia aqui refazendo os passos deles e... Me sentiria tão próxima deles. Você se sente? Sinto. Eu me sinto. E tudo isso enquanto eu me divirto a beça aqui com vocês. Nossa, devia ver isso aqui no ano novo. É? Olha, eu já não estranho mais nada, só que... Nunca imaginei passar tanto tempo aqui. É curioso pensar quantas lembranças felizes esse coreto deve ter presenciado. Nunca se sabe quando vai ser a próxima. É. Não era essa a lembrança que eu estava esperando. Ai, nem eu. Ei. Já chega. Começou. Guerra de neve. Lia, vamos flanquear o seu pai. Eu não sei o que é isso, mas vamos sim. Quer dizer que você acerta ele daí que eu acerto ele daqui. Ai, eu tô morrendo de medo. Ah... Ai, man. Ah... Isso! Ah... 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 Oi, tudo bem? Por favor, você me vê um café? Claro Muito obrigada, fica com o troco Oi, Papai Noel Parece que está precisando se aquecer um pouquinho Muito obrigado Você acertou em cheio E realmente está com o espírito natalino É, eu estou sim Oi, eu posso ser útil? Oi, pode É, tem um colarzinho pequenininho de anjo da guarda ali na vitrine Aquele é o mostruário, mas eu tenho outro Bem aqui Nossa, ele é perfeito Eu sei de alguém que vai adorar ganhar ele de natal E eu tenho uma linda caixa para colocar Ótimo E eu só preciso de mais um presente É, procura alguma coisa em especial? É, eu não sou muito boa para escolher presente de natal É, por que você não dá uma olhadinha nessa tábua de lavar vintage de mogno? Está saindo bastante Olha, eu não sou especialista, mas com certeza isso não faz o estilo dele Está me entendendo? Adorei as máquinas de escrever, são lindas Mas eu acho que pode acabar lembrando muito o trabalho dele Por que você não tenta dar uma olhadinha pela loja? Talvez seja melhor escolher sem a minha ajuda Está certo, obrigada Hum Sidney, olha o Papai Noel de pinha que eu fiz Ele é perfeito É, que bom que a gente pegou as pinhas, né? Tem mais um pronto pra árvore E você lembrou como fazer? Pois é, essas coisas são que nem andar de bicicleta ou tocar piano, né? Apesar de que os vídeos de artesanato que eu acabei vendo na internet me ajudaram muito Ficaram lindos Próximo passo, pendurar na árvore Vamos lá? Vai ficar ótimo Vamos É, elas adoram o Natal Tá ficando muito bonito mesmo O que você achou? Perfeito Papai, vem ver os enfeites que eu fiz Os enfeites são um sucesso É, parece que sim Eu tive uma ideia Você pode me dar uma ajudinha? Claro Então vem comigo Nossa, os seus são tão lindos Os meus parecem que caíram do porta-mala de um carro Ah não Eu ouvi Eu concordo Tudo bem, tudo bem Não, não é isso, olha só Embrulhos assim como tudo é uma questão de prática Eu sei Ah, olha Você pode me ajudar É só pôr o dedo aqui pra eu fazer um laço Opa Isso eu consigo Então você trabalha viajando, né? É, trabalho Uma vida de aventura É, nem todo tipo de aventura é boa Mas concordo A vida é uma aventura Ô Sidney Posso pegar você e emprestar do minuto? Ah Claro Claro, vai Obrigada Nossa Tem que praticar o simancol É, pois é, entendo São muitas boas opções Mas eu só posso pôr três fotos na coluna Ai, bom É uma decisão pra você e pra sua editora Quantas palavras já foram? Não sei como Mas eu me livrei do meu bloqueio Só falta achar um final E quando vai ser publicada? Se a editora aprovar amanhã à noite Na véspera de Natal Uau Tem algum lugar no mundo que você não visitou? Claro Muitos lugares Eu adoro tirar fotos de cada lugar que eu já conheci Nossa, só tem fotão Essa aqui é de Machu Picchu Um dos lugares mais incríveis que eu já fui E essa aqui é a muralha da China As pirâmides, é claro Ah, é claro E o monte Fuji no Japão Lá é tão legal Eu tô envergonhada Eu nunca saí daqui E você já viu tanto do mundo? Ah Mas não se menospreza Chicago é tão Aqui é quase o mundo inteiro E também, olha isso Olha ao seu redor Você tem uma vida incrível E uma família Que é realmente maravilhosa Não Não Verdade, nós somos loucos Mas também somos incríveis Crianças Tá na hora de abrir os presentes Vamos lá Olha A convidada de honra A convidada de honra começa Agora sim Não acredito que vocês têm presentes pra mim Vocês já foram tão generosos Imagine Imagine, você é família pra gente E como não vai estar no dia de Natal Vamos abrir os presentes antes Ok Obrigada Obrigada O que será que eu ganhei? Ah, etiquetas pra bagagem Perfeito Isso é pra garantir que você nunca se perca da gente Eu adorei E vou guardar no meu coração Obrigada Lia Esse é pra você Um anjo Eu vi na vitrine e lembrei de você na mesma hora Então agora você vai ter um anjo bem perto do seu coração Obrigada Sidney, eu amei Ah, que bom meu amor E, tecnicamente, esse aqui é pra vocês dois Uma caixa Abram Nossa Olha Entendeu? O Natal é um tesouro Ah, é mesmo É perfeito Obrigado Entendeu a piadinha interna? Amém Sidney O papai e eu temos um belo presente pra você É sério? Aposto que ela nem imagina É Oh O que será? Uau Ai gente Que coisa mais linda Pra você se lembrar da gente todos os dias Vem cá Muito obrigada Eu amei Amei, 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 amei Ah E a Carrie tá ligando de novo Gente, me desculpa Ah não, tudo bem Vocês me dão licença Eu tenho que atender Essa vaga Ela não vai parar de me ligar Gente, cadê o meu presente? Ela é vergonha O que é o que eu disse? Alguém desce o foco? Carrie? Ai, Sidney Tô te ligando há horas Ah, eu sei Me desculpa É que eu me desliguei do mundo Nesse feriado Bom, é um alívio Que agora deu certo Vem cá, mas e você? Por onde você anda? Como estão os seus planos de viagem? Não importa quais são meus planos Vamos falar dos seus Como assim? Meu amigo do RH disse que é sua O que? O que é minha? A vaga em Roma Eu consegui? Peraí Eu vou pra Roma? Eu não tô nem acreditando Peraí Bom, você tá difícil de acreditar Olha o seu e-mail Ah Nossa Roma Nem sei o que dizer E o que poderia dizer? É o seu sonho se realizando Você tá aí? Oi Não, eu tô aqui É... Tá pensando em deixar essa passar? Não, não Não é nada disso Eu só preciso pensar melhor Então Você luta dez anos por isso E aí consegue E me diz que quer pensar melhor? Você até aprendeu italiano, Cid É, olha Eu sei, mas é que... É que me pegou um pouco de surpresa Escuta, Cid Eu chego em Chicago hoje à noite A gente se vê no hotel amanhã E conversa antes de pegar seu voo Tá bom? É... Olha Eu vou ter que desligar agora Mas eu te ligo mais tarde, tá bem? Eu prometo Tá, é bom mesmo Vaga em Roma Oi 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 Então você vai pra Roma? Desculpa Eu ouvi a sua conversa Não, tudo bem É... Eu não tenho certeza Mas é que eles precisam de alguém por lá rápido E aí me disseram que essa vaga tem a minha cara e ela é minha se eu chegar lá até o Natal Que ótimo É Bom, meus parabéns Eu sei que você queria muito Obrigada Eu só acho que... Receber a notícia assim do nada foi meio repentino Bom, e... Você já vai? Eu tenho que ir amanhã Papai, que demora Você não volta mais? Eu... Acho que vai ser melhor eu voltar pro meu hotel Tá legal Tá bem Obrigada por tudo Nossa, que pressa é essa? É que hoje à noite já é véspera de Natal É verdade Ou, ainda falta pendurar as meias A gente vai ver a Sidney de novo, não vai? Hein, papai? Espero que sim Mas depende do horário do voo Eu pensei que ela ia embora no dia do Natal Ela não gosta mais da gente? Ah, não, não, não Não tem nada disso Então, por que ela já vai embora? É que às vezes aparecem umas pessoas Que ficam pouco tempo Mas o suficiente pra deixarem uma marca Não tô entendendo Isso quer dizer Que a gente vai se lembrar dela Eu vou sentir saudade Eu sei Ela vai ficar bem? Bom, eu acho que sim Por quê? É porque ela vai viajar sozinha Vem cá Vou andar ao manicômio Não, Lorenzo Eu não tô a fim de ir pro manicômio O que você está fazendo? Não, eu não estou evitando nada Vou andar ao mercado Eu sou uma adulta desacompanhada Alô? Tem visitas pra senhora na recepção Ah, é? Tá bem, eu já vou descer A Lia me lembrou que ainda Somos seus responsáveis por algumas horas Então eu vim ver se a nossa adulta desacompanhada está pronta pra viajar Eu tô quase O meu voo é daqui a algumas horas E como tá a matéria? Terminada Terminada Ah, que ótimo Obrigado, Sidney Por tudo mesmo Ahm Não podia ter presente melhor Do que você ter Cuidado da Lia Que horas é o voo? É, vai ser... Ai, sete da noite Olha, se você olhar pro céu Umas sete e quinze E vir um avião passando Eu vou estar acenando pra você lá de cima Vai viajar na véspera de Natal? É, eu vou Mas eu acho que eu tô bem acompanhada Porque se eu me lembro direito Uma outra pessoa também voa nessa data É o... Papai Noel Ah, é Papai Noel E se eu encontrar ele Eu vou falar super bem de você Pode deixar Olha Eu não sou muito boa com despedidas, então... Então, pode ser em italiano Arrivederci Arrivederci Meu amor Ei, deixa eu passar na frente Ah, mas eu também quero Ei, pera ele Nossa, olha que legal Pede pra mamãe esperar Você tá bem? Oi Ah, sim Eu tô bem Tem certeza? Se eu disser a verdade Você vai dizer Eu te avisei, né? Não Eu juro Eu não vou falar Mas tem a ver com a Sidney? Uhum Vem cá Te pago um café Valeu por não dizer Eu te avisei Eu não ligo de estar certa Eu quero te ver feliz Eu sei Oi Ela vai mesmo, né? Vai sim Oferecer o emprego dos sonhos dela em Roma Aham E ela aceitou? Ah E disse pra ela o que sente? Vai que eu me declaro pra ela E que ela também goste de mim E eu não sei se a Lia tá pronta A Lia ou você? Não coloca essa na conta dela Pra ser feliz, você tem que ter coragem Pra deixar umas coisas pra trás E aí? Puxa, será que é a Sidney? Ah, é a minha editora Alô? Ah Eu sei Ah, sim, sim, claro Obrigado Feliz Natal E aí? Ela adorou a coluna Que bom Pois é Você cuida da Lia agora à tarde? Claro, por quê? A coluna tá pronta Mas acontece que eu prometi pra Sidney Que ia descobrir a história dos pais dela E não fiz isso ainda Tá bom Então vai lá Lia Vem com a tia Vem com a tia E aí? Vem com a tia Vem com a tia Vem com a tia Sidney Finalmente Carrie Oi Como é que você tá? Eu cheguei meia noite e dormi que nem pedra Que tal a gente pegar uns chocolates quentes e seguir pro aeroporto? Vamos Eu tô precisando de um ombro amigo Vem pra isso Patinadores Daqui 10 minutos o rinque fecha pro treino de hockey Hockey? Competição de Natal anual de patinação em duplas Dá licença Vai ter treino de hockey no gelo? Só por algumas horas Hoje vai ter patinação em duplas Ah Há quanto tempo existe essa competição? Acho que desde sempre Oi É o Jonathan O colunista Me passa pro Jeremy do arquivo Obrigado Oi Jeremy Pode olhar os arquivos de novo É só um chute Mas acho que sai igual Eu sei que é véspera de Natal Segura que eu já tô indo pra aí E sua semana foi ótima Mas Roma vai ser uma vida nova pra você Não é? Vai Tomara que sim Outra coisa Você nunca mais vai ter que se preocupar com jet lag Quando quiser conhecer um lugar na Europa Ou na África Você vai tá bem ali do ladinho É por isso que eu te amo Você sabe como me animar É um prazer E olha Eu entendo O Jonathan parece ser um cara incrível É, ele é Falando nisso A coluna já deve tá no ar Tô ansiosa Uma história de Natal Seu táxi chegou Envia pra mim, tá? Eu envio Tô tão feliz por você Promete que vai me visitar? Ah, tô lá Já tô lá É bom mesmo A maioria das pessoas passa os dias que antecedem o Natal Em busca de árvores, gostosuras e presentes Mas uma garota da cidade buscava por algo diferente A história de Natal da família dela Ela queria descobrir como seus pais, Steve e Josephine Tinham se conhecido em um Natal de Chicago muito tempo atrás Mas ainda que a gente nunca descubra como Steve e a Josephine se conheceram Eles sempre farão parte da história de Natal da Sidney Junto com as lembranças que fizemos pelo caminho As nossas memórias natalinas são como as luzes na árvore Cada uma que acende ilumina um momento de felicidade do passado e também do futuro Essas luzes nos mostram o caminho de casa Ainda não é um momento de felicidade do passado e ainda não é um momento de felicidade do passado É um momento de felicidade do passado Amém. 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 Jonathan. Sidney. Você não devia estar a 35 mil pés de altitude? Devia, mas eu estou aqui. E por que você está aqui? Eu vim assistir a patinação em duplas que vai ter hoje à noite. Jonathan, eu li a sua coluna. E eu adorei. Principalmente o final. Eu posso ler? Claro. A nossa busca termina sobre um coreto pelo qual muitos já passaram. Observar a cidade fervilhando com um milhão de lembranças e momentos, por si só, já foi um grande presente. Obrigada. Eu tive que voltar aqui para ver o coreto pela última vez. É que eu já fui para tantos lugares incríveis que eu nunca imaginei que eu sentiria uma ligação assim tão forte com um único lugar. Mas eu sinto que eu estou em casa. Ah, Sidney, eu posso falar uma coisa? O bom de ser repórter é que a gente nunca desiste. Eu andei pesquisando e encontrei uma coisa. Um presente de Natal para você. Na verdade, é uma história. O hockey está terminando. Duplas, em dez minutos, o gelo é de vocês. Sobre uma jovem que adorava patinar. E ela patinava bem aqui nesse rinque. Mas certo ano ela veio ensaiar para a competição de Natal em duplas e o parceiro desistiu. Ela ficou arrasada porque a dança era uma paixão para ela, fosse no gelo ou não. Continua. Um jogador de hockey a viu naquele coreto. Ele trabalhava numa plantação de árvores e estava exausto no fim do dia, mas viu que ela queria demais e se ofereceu para fazer dupla com ela. Ele não era um bom dançarino, mas sabia patinar. E com a ajuda dela, umas semanas depois, eles detonaram naquela competição. Nossa. Nenhum tornozelo torcido os impediu de vencerem a competição e de se apaixonarem. Mas como sabe de tudo isso? Está nesse artigo que um colega e eu encontramos nos arquivos. Eu ia enviar para Roma. O jornal publicou como uma crônica que tinha como fundo a história dos seus pais e sem sobrenomes, por isso que a gente não achou antes. Josephine e Steve. Uau! Minha mãe e meu pai. Jonathan, eu não poderia imaginar melhor presente de Natal do que esse. Ah, que bom que gostou. E desculpa. Por quê? Agora eu te fiz perder dois voos. Olha, esse avião eu realmente não lamento nada ter perdido. E vou te falar, muitos voos passam por Chicago. E... Aqui é o lar de grandes aventuras. Tem certeza? Eu acho que Roma é mais bonitinha que Chicago. Não. Talvez seja. Mas... Pelo que dizem, a pizza daqui é de primeira. É verdade. E... Vir para Chicago agora... Vai ser como vir para casa. Aceitaria a minha companhia da Lia para tomar... Chocolate, cantar músicas... Isso se não tiver outros planos. É tudo o que eu mais quero. Nos demas... Eu não chamo meu cas delas. Deixar de Columbus ou a São Nicolás. Delas partes morfferas desde ali e mais, À dano que todos osfahren são tantos. Oores mais 1980 estão morte. Mussum tirar retra tal bem de Três. Léo que dizemudo. Boa noite... Ai atéąża Windu cidade! A Zizezes Inferno da lord Enjoy Pascal. Foi me demas conversando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL